Fala galera, Marte Andrade aqui na área São João acabou, massa E aí eu vou dar início aos vlogs E vamos para os vlogs de hoje, né? O Criocá tá... Pra quem não conhece, eu toco numa banda de trash Uma banda de 94 Eu sou o caçula da banda, o mais novo A banda, o vocalista é meu pai Monstro, né? Porque é meu pai, né? Porque o cara é foda pra caralho O cara toca, o cara canta, o cara é pica, meu irmão E aí me fez o convite pra assumir as matérias E fazer parte aí do novo álbum do Criocá Que vai sair aí em breve E hoje a gente vai tá compondo, criando, inovando E o Jabáquato E qualquer coisa que baixar lá na hora Os tererê baixar lá, a gente vai criar E já tem umas músicas já pro álbum Já tem, se não falha a memória, de sete a seis músicas E as músicas tão... Foda pra caralho Grade, peso, vai ter muito master pitch no show E vai ser poda, meu irmão Esse novo CD vai vir com a brutalidade e o peso, filha da puta E vai ser massa E aí eu vou tá gravando aí um pouco do ensaio Um pouco das criações, dos arranjos E das porra, tudo que vier Entendeu? O São João acabou, mas o metal não acaba O metal vai continuar Mas os vlogs aí com o Criocá vai ser constantemente constante Inscreve no canal Aperta lá no sininho Pra você ficar por dentro de tudo Tudo Que vai rolar com o Criocá Eu vou fazer os vlogs desde ensaio Ao dia da gravação do CD Gravação do videoclipe De show E de qualquer outra coisa que aparecer Que envolver o Criocá Eu vou fazer vlog Beleza? Tô indo pro ensaio agora E é isso aí É nóis, tamo junto Se inscreve no canal Aperta aí no sininho de notificação Beleza? E fica por dentro Vai lá no Instagram também do Criocá Segue lá o Instagram do Criocá Vai no meu Instagram Segue também E vai ser Vai ser foda pra caralho É nóis Tamo junto Fui E vai ser foda pra caralho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.